TORCEDORES DO ATLÊTICO MINEIRO Eu sou o Luciano, do canal Sociedade Esportiva Pai Filho Esse jogo é muito importante Noite de sábado, o Botafogo querendo se distanciar do Palmeiras Que o Palmeiras ganhou na sexta-feira de 1x0 do Goiás E aí abaixou para 7 pontos Cara, se o Botafogo perder, temos um campeonato de novo Mas antes de continuar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos Vai deixando o like aí para você não esquecer depois Hoje à tarde nós fizemos o jogo entre Vasco e Fluminense da União Sinistra Hoje é outro jogo aqui Hoje não, agora é outro jogo da União Sinistra E vamos lá, galo da massa Vamos ganhar esse jogo aí, ajudar o Verdão Me sigam no Instagram Vou deixar aqui para vocês Sociedade Esportiva Pai Filho O Davizinho não está aqui comigo porque ele já foi dormir E amanhã a gente vai para a igreja bem cedo Então ele já foi, pai, estou com muito sono, já foi Então o que acontece Eu vou estar fazendo esse act aqui sozinho, beleza? Então vamos lá, avante palestra E vamos, galão da massa Daqui a pouco a gente volta com o começo aí do jogo Bola em jogo! Deixa eu bater, mano Costa Ali na MRV está bonita Olha, mano Tipo escorpião Tá perigosa, vamos fazer esse goi, filho Que pesaça do Gatito Olha o Pé Manito, fala Vou acertar essa falta aí Outra boa defesa do Pé E eu não vou, mano Cruzar E chega, mano Não sei o que atrasar Ai, Paulinho, mano Fim de primeiro tempo Lá na Arena MRV A Arena MRV está bonita Fizeram a comemoração do título do Atlético Mineiro Pelo Brasileirão de 1937 Muito bonito A camisa também é muito bonita Em comemoração do Brasileiro de 1937 Parabéns ao Atlético Mineiro aí Beleza? O jogo foi bem morno no primeiro tempo O Botafogo foi pra cima, né O Bruno Laje ainda não ganhou Com o Botafogo fora de casa Mas aí depois o Botafogo foi O Atlético Mineiro foi Tomando as séries do jogo Principalmente quem está em casa Mas faltou o gol, né Bateu duas faltas bem batidas E o Pé Eu falei Gatito Mas o Pé Fez duas defesaças aí Principalmente na primeira falta Vamos ver como é que sai o segundo tempo aí Defesaça do Pé, mano Que defesa, cara Quase, mano Vamos mais, Paulinho Gol Maulinho Valeu, Filipão Válido Gol do Palmeiras Botafogo apertando aí Ah, gol Tá dando impedido aí Na hora já deu impedimento Fim de jogo Olha a felicidade do Palmeirense aqui 1x0 pro Atlético Mineiro Boa vitória aí Agora cai pra 7 pontos na diferença Cara, temos um campeonato Se o Botafogo perder os próximos jogos E o Palmeiras continuar ganhando Cara, dá pra gente buscar esse título aí Do Brasileirão E cara Sei não O Botafogo é um time muito bom Eu ainda acho que é o melhor time Do Campeonato Brasileiro Mas tudo pode acontecer Tem uma pressão aí Agora pra cima deles aí Beleza? Galão Valeu Filipão Valeu Paulinho Valeu Muito boa essa vitória O Palmeiras venceu O Vasco venceu E o Atlético Mineiro venceu Puxa vida Que top Obrigado por vocês estarem aqui Se inscreva no canal Ative o sininho E avante palestra Tchau 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 Obrigado.